MÚSICA 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 Tone autorizado, Tone para a bola, gol, um do América Vai fazer mais um lançamento, ó, para o Rubens de novo, chega peligrosamente o América Aventura na direita, Tone olhou para a área, vende o cruzamento, Marcelo Toscano, Thiago Santos, gol! Gol do América O Tone está olhando para trás, ó, está ouvindo o que o Gilberto falou Cruzamento, jogada ensaiada, chega o Coelho, toque do Alisson Música Ainda o Tone, ultrapassagem é bem... Música O América agradece, vai para cima Tone no cruzamento, Jefferson, saiu mal do gol e por pouco a bola não entrou Toque de cabeça foi do Thiago Santos Tone mandou a bola lá na área, o toque de cabeça Tone também a opção, bola para ele, vem buscar o jogo, limpa a jogada Consegue passar por dois O time do América Tone, boa jogada com a outra Falcosamente a porta da bola, o time do América lá pela esquerda Tone, cruzamento, jogou Tone, passou pela esquerda agora Tone recebeu na frente Raul passou Tone, na frente é enfiada A jogada é boa, chega o América Mineiro Que chutaço do Tone Uma pancada, a bola vai... Olha o Mancini, a categoria do Mancini, Tone, bom passe Passar, Tone, buscando o passe do Tone E Tone, buscando o Tone O Thiago Real, não consegue passar pelo Tone Parte o cartão do 15, joga lá para cima Vai o toque de cabeça para o gol Tone, Henrique Boa jogada do Tone Mais uma vez, o lançamento é para o Daniel Bueno Essa é boa para o Daniel No leio para o Tone Boa, a bola do Tone para o Paulinho Pintão primeiro Gol Aí o capitão do 15, todo mundo marcado, todo mundo sentado Bate na jogada individual, faz a finta ali no Raul Boa bola metida para o Bruninho Tony, bonita a finta do Tone Limpou dois de uma vez ali e partiu A chegada é boa, vem de frente o time do 15 com o Tone Para a cobrança, Leonardo vai para a área Tony faz o levantamento Subiu o Rodrigo O Gil Bahia levou primeiro Foi, mas o Tone tem recuperação boa Olha essa bola para o Tone do lado esquerdo Mas de primeira ali o passo para o Chico Bom passo E vai levando Esse é o Tone Domina Passou para o Paulinho E vai, vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.